A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A gente veste, nunca me quer ajudar Nem se mexer é o pior que isso Eles iam, dentro do vento, dentro do vento Veste o sol, em favor, vamos vão cantar Eu quero fazer outra coisa Tô na mão, sabe, não tem nem Mas quer fazer sem matar Eu quero ver outra coisa Sem controle, tocando bola É hora de dançar Meu ódio puro, automotores, começou cedo Depois que eu perguntei os dedos É por essa roupa, com o teu ar de dedo Se em cima e já baixou Que o filho festejava Era dia de costa e caminhão Depois do dedo, põe o braço, a perna, a perna Duas modelas, portais, para dentro do vento Com o tempo que eu pergunto Você ブルo da manhã e entrou Essa meia o ponto Ai eu acontecer Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem